E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark World, mais uma vez, conta do zero, estou focando somente no World para levar ela para o nível máximo, quando termina essa daqui no nível máximo, eu vou para o Evolution, tá? Não dá para fazer as duas juntas, infelizmente. Outra coisa importante aí, se você gosta do Tubarão e gosta do Tubinha, primeiro link na descrição, ele entrou no meu canal, bateu meu recorde, eu fui lá e arrebentei, não aceito isso, assiste aí, primeiro link na descrição, se você quer um dinheirinho, uma renda extra, um trabalho, um trampo, é o meu segundo link, onde eu ensino vocês a importar produtos, conseguir uma renda extra, ter uma renda fixa, é dinheiro no bolso galera, certo? Final do ano está chegando, você precisa comprar o presente dos familiares, comprar sua roupa de Natal, comprar o seu telefone, o que for, corre aí embaixo e assiste, beleza? E quem estiver interessado no Kawai aí, rapaziada, que dá para assistir vídeo ganhando dinheiro e indicando amigos, vocês também ganham, tá rapaziada? Vamos lá, que é o que eu falei que ia comprar aqui, o Gary, tá? Vamos comprar Simonstrengo Tenga aqui, ó, topzera, tu viu isso, né galera? Tu viu isso? Não vou equipar ele com nada, tá? Só vou equipar ele com a Lulinha, já está equipado com a Lulinha, eu quero ver como é que é o design dele, tá rapaziada? Vamos no mapa novo aqui, ó, beleza, que está desbloqueado, o mapa da China, o mapa da China, se não me engano foi o último e é o segundo desbloqueado, como é que pode isso? Cara, olha isso, cara, como está bonito no mapa, rapaz, respeita, e ficou meio com zoom bolado, né rapaziada? Ficou meio com zoom bolado, deixa eu ver uma parada aqui, galera, control mais, control menos, não vai, tá? Era para tentar diminuir a, ah, não pega esse lixo aqui, só a próxima categoria que dá para pegar, hein? Próxima categoria dá para pegar aqui, ó, beleza, show, mas eles também não tiram muita vida nossa não, só se a gente estiver ferradão, tá? Caraca, eu nunca vi jacaré ali, você já tinha visto o crocodilo ali naquele mapa? Nesse mapa aqui? Caraca, já começou apelando, cara, o bomboladão, ah, mulher, que é isso aqui? Que é isso aqui, ó, ah, tem um bagulho grátis aqui, ó, galera, baú diário grátis, vamos clicar aqui, ó, liberou o mapa para a gente, galera, ó, que é isso aqui? Os dentes aqui, mano, bagulho doido! Ih, rapaz, não sabia dessas paradas não, não sei se é porque a gente é novo aqui no jogo, mas vamos reto aqui para a gente ver que a gente consegue pegar ali. O que é as letras, galera? A gente não vai conseguir pegar as letras, essa é a grande verdade, tá? Ó, ih, rapaz, que isso? Dente coletado, me explicam isso, me explicam isso, tá, galera? E essa parada aí eu já não tinha visto, não sei se é para quem está começando no jogo, tá? Beleza, show de bola, pega aí, ó, vamos pegar esse puta aqui, ó, dente é o quê? Dente de... Rapaziada, será que é o dente do Megala? É seu dente do Megalodonte, vamos ver aqui o outro dente, outro dente aqui embaixo, hein, galera, outro dente aqui embaixo aqui, ó, peguei, ó, peguei ele. Bora, pegue esse outro puto aqui, ó, aqui a correnteza tá zoando, hein, galera, aqui a correnteza tá zoando, tá maneiro, pegando todo mundo aqui, hein, pegando todo mundo aqui. Caraca, ele atira longe. Ah, vou morrer aqui, vou morrer agora. Cara, como que pega aquele dente ali? O dente tá aqui, galera, o dente tá aqui de baixinho. Ó, 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 peguei, mas já morri, cara, não dá, não dá para encarar esses, não, não dá para encarar eles. Tem que meter o pé daqui, tuba, tem que meter o pé daqui, ó, corre, tuba, tem que meter o pé, ah, moleque, não dá para ficar ali, não, é muito monstrão, muito monstruo tom, 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 caraca. Tirou a nossa vida toda, galera, tirou a nossa vida toda, já era, peguei, 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 caraca, salvou o malandro, que isso? Tentei pegar ali, vocês viram? Vocês viram que eu tentei pegar ali, hein. Cardumezinho, cardumezinho, show, não, peguei o cardume? Cara, peguei o lixo, cara. E o tubarão lerdo? Caraca, malandro, como que eu vou competir aqui, mano? Não dá, galera, não dá. Bora, vambora, tuba, mete o pé. Cara, é muito, é complicado, esse mapa aqui não aconselho, tá, galera? Vocês viram para cá agora, entendeu? Não aconselho mesmo, beleza? Porque é muito, cara, é muita discrepância aqui, tá? Olha isso. Tá louco, moleque. Não dá para quem é pequeno aqui, hein. Oh, geminha. Oh, geminha boa. Pegamos tudo que tem direito aqui. Aproveitar aí que nós estamos com uma mega febre. Ih, moleque. Pegamos tudo, tudo que tem direito aqui, hein, galera? Tudo que tem direito aqui, ó. Ah, não. Aí é mentira, cara. Aí é mentira. Tá louco, galera? Tá louco? Eu vou no outro mapa com ele, cara. Vou no outro mapa. Beleza, show de bola. Pontuação. Ainda bateu uma pontuação, hein? É por causa do mapa, né, galera? É, ajuda demais, tá? Devore para desbloquear novos tubarões, tá? Devore para desbloquear novos tubarões aqui, ó. Vamos ter que ir na Ilha do Pacífico tentar completar essa missão aqui, hein. Vambora. Vamos tentar devorar os pássaros, galera, ó. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Mapa grátis. Não vou pegar assim o negócio de mapa grátis. Não vou pegar só para ver se tem aquele bagulho lá. Ah, aqui também tem os dentes, galera. Aqui também tem os dentes. Então, ajuda o tuba aí, galera, que eu não lembro desse evento aqui, tá? Não lembro mesmo desse evento dos dentes, tá? Mas eu estou achando o jogo que está muito difícil, cara. Não era difícil assim. Ó, peguei. Ah, ali tem uma pontuaçãozinha ali, tá, rapaziada? Cara, eles aplicaram muita porrada na gente. Muita mesmo, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem um dentezinho aqui, ó. Caraca, esses humanos, pilantra, galera. Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente aqui, ó. Peguei aqui um dentezinho aqui, ó. Show. Quero ver para que serve esse dente. Vamos ver. Ó, ó. Vamos lá, galera. Ó, ó. É completar a missão, galera. É completar a missão. Vamos lá, ó. Peguei geral aqui, ó. Ó. Caraca, tô indo bem. Tem que encher a vida aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha quantos. Caraca. Completei. Porra, pensei que era complicado, galera. Peguei esse humano safado aqui, ó. Bora aqui, ó. Pega aqui, ó. Caraca. O bagulho aqui ficou tenso, mano. Ó. Tá louco. Completei. Boa, moleque. Boa. Acho que já dá para a gente comprar o outro, hein, galera. Já dá para comprar o outro na próxima gameplay, hein. Já dá para comprar o outro na próxima gameplay. Vamos ver aqui, ó. Tem um aqui. Tem um dentezinho aqui embaixo, aqui, ó. Beleza. Dentezinho, ó. Boa. Vamos ver se tem outro dentezinho aqui. Apesar de que ele está sem poder nenhum dele aqui, ó. Ah, tem um dente lá, ó. A gente não consegue passar para lá. Complicado demais, tá? Passar para lá é complicado demais. Mas esse aqui acho que dá para a gente passar, hein. Descer aqui direto aqui, ó. Está mandando comprar gemas. Pega a letrazinha aí, ó. Pega tudo aí, ó. Pega uma letrinha. Boa. Desce tuba. Desce direto aqui, ó. Vambora, vambora. Passar para lá, né, moleque? Passar para lá. Isso. Isso aí, ó. Boa. Isso aí, ó. Caraca. Não acredito, mané. Não acredito. Tubarão branco vem tentar... Cara, o bagulho está muito difícil, cara. Está até bugando aqui, ó, galera. Está até bugando o jogo. Olha isso. Caraca, caindo a bomba, cara. Caraca, que jogo difícil, moleque. Vamos ver, vamos ver. Cadê o arpãozinho? Ah, como que passa? Como que passa aqui, galera? Como que passa aqui, ó. Ó, não dá para a gente passar aqui. Beleza, ó. Não tem, não tem como. Ah, lá. Matou a gente. Pilantra. Bora, galera. Vamos embora. Pega ele. Pega ele. Boa. Pô, isso aí, ó. Cara, eu não sei que merda que a gente foi fazer aqui embaixo, cara. Eu sei que não dá para a gente pegar nada aqui, ó. Bora, passa direto. Tubarão passa direto aqui, ó. É, moleque. Pega ele aqui, ó. Pegamos. Show. Caraca, é o quê? De tão longe assim que ele acerta a gente? Caraca, não acredito, mano. Não acredito. Que difícil. Vamos lá. Vamos sair. Vamos que a gente vai conseguir sair daqui. Que a gente vai conseguir sair daqui. Caraca, mano. É muito tubarão, mano. É muito tubarão difícil. Beleza. Show de bola. O jogo não era difícil assim, não, tá? O jogo não era difícil assim. Mas está maneiro. Vamos reclamar, não. O negócio é que a gente já conseguiu tudo nele aqui, galera. Conseguimos fazer tudo com esse monstrengo-tengo aqui. Então, o negócio aqui, ó. É ouro, galera. É ouro. É tentar subir o máximo possível de ouro aqui nele. A gente pegou os irmãozinhos ali. É da cadeia alimentar a nossa aqui. A gente consegue pegar. Boa. Isso aí, ó. Vamos tentar explodir esse... Isso aí, ó. Beleza. Ah, matou a gente, galera. Matou a gente. Complicado demais, cara. Complicado demais. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. 12% para desbloquear novos tubarões. Missão completa aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem coisas aqui que apareceu para a gente aqui, ó. Ó. Será que apareceu coisa grátis aqui para a gente? Nada. Apareceu nada grátis aqui, tá, rapaziada? Não apareceu nada grátis para a gente aqui. Aqui, ó. Já estamos com o nosso monstrengo, né? Já estamos com o nosso monstrengo. Vamos ver os tubarões aqui, ó. Tubarão S. Tem mais um tubarão S aqui de sofrimento. A partir... E tem outro tubarão S? Vamos ver aqui. Ah, esse era o XS. Esse é o S. Tem mais esse S aqui que vai ser o próximo que a gente vai comprar. Tubarão Azul aqui, ó, tá, galera? Porque também ele evolui demais, tá, galera? Ele evolui demais com relação a algumas coisas, tá? Então a gente tem mais dois tubarões aqui, tá, galera? Quem sabe amanhã a gente não compete esses dois aqui, tá? Olha isso aqui, galera. O espetinho aqui, ó, para a gente. Beleza. Show de bola. Possui tubarão Sardo e tubarão Azul para desbloquear ele, tá? Aí depois... Caraca, moleque. Aí sim, garota. Aí sim. Então, galera, vamos ver aqui. Tem um na promoção aqui, cara. Vamos ver até onde vai para a gente aqui, ó. Passando. Tubarão Cabeça Chata. Tubarão Doente e Tubarão Mato. Tem que pegar todos, tá? Para conseguir esse tubarão Boca Grande. Tubarão Martelo. Caraca, mas é muito tubarão para desbloquear, hein? E eu, com a minha conta principal, tô top, galera, ó. Show de bola. É esse aqui, ó, galera, ó. 170 gemas do Sr. Bocarra. Vamos ver aqui o Megalodonte, quanto que tá? 500 gemas, tá, galera? 500 gemas. Então, é interessante você não gastar gemas no jogo. Para você sempre pegar essas promoções, tá, rapaziada? Isso aqui, ó. Colete dentes para desativar, cara. Eu não lembro dessa parada na minha época. Não tinha. Deve ser para os novos jogadores, então, rapaziada, ó. Nós coletamos cinco dentes. Então, isso serve para todos os... Para todos os tubarões. Entendeu? Para coletar esses dentezinhos aqui. Então, conforme a gente vai ficando mais forte no jogo, a gente vai coletar. Tá, rapaziada? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Então, um junto da pração. Ouiiii. E aí